Devolvimento No céu as o destino das estrelas do momento Seu tio agudo Mas a vida Nunca cabelo Nessa costa massa de ilusão Era essa do batom pôr de maçã Brintei pro céu Agora a nova irmã vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em Pinel Joga pra cima Vem ao pé do chão Vem que se bota pra beber No cadeirão do amor A ilusão e a dor E você comecei hoje Viu você? Vem que se bota pra beber No cadeirão do amor Maravilhadinha Vem que se bota pra beber Um vinho de lágrima No céu as o destino das estrelas do momento Sentiu a dor Mas a vida o que? Vem que se bota pra beber Vem que se bota pra beber Vem que se bota pra beber Nessa costa massa de ilusão Era essa do batom pôr de maçã Fiquei pro céu Vem que se bota pra beber No cadeirão do amor A ilusão e a dor Vem que se bota pra beber No cadeirão do amor A ilusão e a dor No vinho de lágrima Vem que se bota pra beber No cadeirão do amor A ilusão e a dor No vinho de lágrima E eu Noств nada Vem que se bota pra beber Vem que se Botape Vem que se bota ba Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho O segredo desse amor Seja ele como for Amar você não dá mal Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Vai, 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 vai Meu bem, meu bem, me dá André Curia Domingo, feijoada dos chicoteiros Vai lá Dá um domingo de oito e sete, nove e quatro Aqui na arena Meu bem, me dá Leandro William Fernando SP Rodrigo Manu Chiclete Lucas Eu quero você e o sol Dentro de um céu Azul Eu quero você e o sol Dentro de um céu azul Marcel Marcel Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Vem Aventura no teu beijo Meu bem Meu bem, meu bem, me dá Meu bem, me dá Meu silêncio, teu prazer Eu quero você e o sol Um dia de amor com Deus, um dia de amor com Deus Um dia de amor com Deus